Diálogos de Direito Sejam bem-vindos a mais um Diálogos de Direito, uma iniciativa da Associação Empresarial de Braga em parceria com a CCM Advogados. A nossa convidada de hoje é a doutora Ana Cunha e o tema de hoje é a questão do assédio no local de trabalho. Um estudo realizado recentemente a nível mundial conclui que cerca de 23% dos trabalhadores já sofreu violência e assédio no trabalho, seja físico, psicológico ou de natureza sexual. Este mesmo estudo diz-nos também que apenas metade destas vítimas terá falado com outra pessoa sobre estas experiências e que na maior parte dos casos isto só aconteceu depois de estes episódios acontecerem por mais do que uma vez. As justificações mais comuns têm que ver com ser uma perda de tempo de falar sobre os assuntos, o receio de manchar a reputação, portanto as questões relacionadas com a vergonha, com a falta de confiança nas instituições ou até a questão de alguma normalização deste tipo de procedimento em alguns países, em algumas regiões. Mas é sobre precisamente estas questões que nem sempre estão na agenda mediática, mas que são muito pertinentes, que hoje vamos falar. E, portanto, a minha primeira questão para iniciarmos esta conversa era pedir à doutora Ana Cunha se nos fazia assim um bocadinho uma abordagem mais conceptual do que é que se considera como assédio no local de trabalho. Certo. Como o doutor Rui referiu inicialmente, infelizmente são cada vez mais os casos de assédio nos locais de trabalho. Mas é muito importante nós percebermos o que é que é o assédio, porque pode nem tudo constituir assédio. Desde logo, para nós qualificarmos um comportamento como assédio no local de trabalho, é necessário que sobre um determinado trabalhador seja praticado um comportamento humilhante com o intuito de o intimidar. Esse comportamento tem que ser praticado de forma reiterada, ou seja, tem que ser contínuo, não pode ser apenas uma única vez. E terá que ter consequências também, tanto a nível do ambiente laboral, como na saúde física e psicológica do trabalhador. O assédio, como também já referimos, poderá ser de dois tipos. Poderemos falar de assédio moral ou de assédio sexual no local de trabalho. Muito bem. E o que é que, na verdade, distingue estas duas formas de assédio? Para bem, no assédio sexual nós acabamos por ter aquelas situações em que o trabalhador é vítima, por exemplo, de contactos físicos não solicitados, por exemplo, um superior hierárquico envia-lhe mensagens ou e-mails, faz-lhe telefonemas com conteúdo sexual, faz elogios constantes sobre, por exemplo, o corpo daquela trabalhadora, ou então temos também muito, e tem sido muito praticado ultimamente, em que temos aquelas situações em que, em troca de favores sexuais, é feita uma promessa... Algum privilégio. Exatamente, de um salário mais alto, melhores condições de trabalho, progressão na carreira, etc. Isto serão comportamentos que podem configurar o assédio sexual. Por sua vez, no assédio imoral, nós temos agressões verbais. E como é que nós podemos ter uma situação de assédio imoral? Comportamentos é que o podem configurar. Por exemplo, o estar constantemente a pressionar determinado trabalhador e essa pressão ser exercida aos gritos. Todos os dias, o empregador chega à beira do trabalhador e pressiona aos gritos, está sempre a barrar com ele. Outra situação, e que também é muito comum, por exemplo, fazemos um controle das idas à casa de banho e cronometrar o tempo que determinado trabalhador, lá está. Ou então, atribuir funções a um trabalhador que nada têm a ver com a sua categoria profissional. Por exemplo, temos um técnico superior numa empresa e é lhe dado uma ordem para passar a limpar casas de banho. Este comportamento, de forma reiterada, ou seja, todos os dias, acaba por também configurar assédio imoral no local de trabalho. Ou então, sem justificação alguma, retirar-lhe todos os privilégios ou regalias que ele tinha na empresa. Ou então, também, constantemente, digamos, insultar determinada pessoa no local de trabalho. Por exemplo, todos os dias, eu chego ao trabalhador e digo tu és um burro, tu não vales nada, tu não prestas, és um zero. Isto, de forma contínua, constitui assédio imoral no local de trabalho. Estes exemplos que nos deu, obviamente, são importantes para nos ajudar a visualizar este conceito de assédio imoral ou assédio sexual, mas, às vezes, as coisas não são assim tão exageradas e há dificuldade de entender o que é que é assédio e o que é que não é assédio. E, portanto, eu perguntava se conseguimos estabelecer aqui alguma linha que separa o que é que é e o que é que não é. Portanto, o que é que pode parecer, mas não configura assédio. Sim. Desde logo, nós temos que fazer sempre uma análise caso a caso, porque, se calhar, algum trabalhador vem falar comigo e reporta uma situação que pode parecer assédio e que até será, e, noutro caso, é semelhante, mas não o será. E o que é muito importante nós termos aqui na análise de um caso de assédio é se o comportamento é repetido. Porque vamos imaginar, daqueles exemplos que eu referi, numa discussão entre o patrão e o funcionário, e o patrão vira-se para o funcionário e diz tu és um incompetente, mas disse-o naquele dia e acabou. E este tato isolado não configura assédio. Outra situação, por exemplo, um conflito entre dois colegas de trabalho. Zangaram-se naquele dia no local de trabalho, pronto, chatearam-se. Também não configurará assédio. Ou então, aquelas situações em que existem agressões físicas ou verbais. Vamos imaginar, dois trabalhadores começam ali um tu és isto, tu és aquilo, até partem para a agressão física. Mas foi um comportamento que ocorreu naquele dia. Isolado. Isolado, exatamente. Não configura assédio. Claro que, sem prejuízo, eventual responsabilidade criminal ou disciplinar que se possa apurar. Mas o que é muito importante é, é uma prática reiterada. Certo. É de forma contínua. Isto acontece todos os dias ou quase todos os dias. É isso que nos vai conseguir levar à distinção se determinado comportamento configura ou não assédio no local de trabalho. Muito bem. E quem é que, habitualmente, ou quem é que é considerado uma vítima e quem é que, por outro lado, é considerado um agressor? Pergunto. O trabalhador, por exemplo, vou dizer, uma situação completamente esparatada, pode provocar assédio ao seu empregador? Faz sentido? Todos nós, pessoas empregadas, podemos ser vítimas de assédio. Homens, mulheres, é indiferente. Até que havia muito aquela ideia só às mulheres, porque estava muito associada ao assédio sexual, mas não. Qualquer um de nós. E, também, qualquer pessoa no local de trabalho pode praticar. Desde superior hierárquico ao administrador da empresa, desde o trabalhador, desde um cliente, um fornecedor, um prestador de serviços, pode, no local de trabalho, praticar assédio sobre qualquer um de nós. Ok. E que consequências, do ponto de vista mais jurídico, é que decorrem de uma situação reiterada de assédio e que foi comunicada às autoridades? O assédio acaba por ter impacto, não só para o trabalhador, que poderá estar a ser vítima de assédio, como também para a própria empresa, como é óbvio. Desde logo, o trabalhador acaba por ter consequências a nível da sua saúde e, também, do ambiente de trabalho onde está inserido, porque acaba por estar num ambiente que é mau para si, o que leva a que ele fique desmotivado, a que, se calhar, tenha que faltar várias vezes ao trabalho, por motivo, inclusive, de doença. Para a entidade empregadora também é mau, porque acaba por ter uma situação em que o trabalhador deixa de ser tão produtivo, acaba por ter o maior absentismo ao trabalho, não é? E, se calhar, acaba também por ter ali um grande grau de rotatividade de trabalhadores, porque ninguém consegue ficar naquela organização se, realmente, o ambiente de trabalho não é bom e acaba por existirem situações de assédio, o que também é mau para a imagem da organização, porque estas situações acabando por se saber, como é óbvio vão ter reflexos na imagem da empresa. Claro. Se houver um caso de assédio que é comunicado à entidade, o que é que deve ser, no fundo, levado em linha de conta, que diligências é que a empresa deve fazer? A empresa, desde logo, todas as organizações, devem ter instituído um regime de proteção destas situações de assédio no local de trabalho. Isto já vem desde o ano 2018, em que foram aqui efetuadas alterações à legislação laboral e as empresas foram obrigadas a adotar aqui determinadas medidas para evitar estas situações ou, então, para quando as detetem, atuarem. Desde logo, sempre que uma empresa tem conhecimento de que ocorreu a prática de determinados comportamentos que possam constituir assédio no local de trabalho, é obrigada a atuar, desde logo, a nível disciplinar. Deve abrir um inquérito, um processo disciplinar para apurar se realmente aqueles comportamentos constituem ou não assédio no local de trabalho. Além disso, todas as empresas e organizações, aqui não falo só de empresas, por exemplo, podemos estar a falar de uma associação, de uma IPSS, que tenham sete ou mais trabalhadores, são também obrigadas, desde 2018, a terem instituído um código de conduta de combate ao assédio no local de trabalho. Tem este nome enorme, mas é assim que ele deve ser designado. Este código é obrigatório, a sua falta constitui contra-ordenação muito grave e, além disso, as empresas devem divulgar este código junto aos seus trabalhadores. Ele deve estar num local disponível, à consulta dos trabalhadores, ou de outra entidade, por exemplo, da CTA, inclusive, é que faça uma inspeção à empresa, deve ser dada a conhecer aos trabalhadores, devem também ser feitas ações de sensibilização nas organizações sobre o que constitui ou não assédio, o que se deve fazer caso se tenha conhecimento de uma situação destas. E depois, as próprias empresas, ao iniciarem um processo disciplinar, ficam também aqui obrigadas a ter um regime de proteção, não só para a testemunha, como também para o trabalhador. Eu, se for testemunha de uma situação de assédio, a empresa não pode punir pelo simples facto de eu ser testemunha daquele trabalhador que viveu uma situação de assédio. Por sua vez, a empresa também não pode punir o trabalhador por denunciar uma situação de assédio. Se determinado trabalhador apresenta uma queixa junto de superiores hierárquicos de que foi vítima de uma situação de assédio, é instaurado um processo disciplinar e eu não posso ser sancionado disciplinarmente só pelo simples facto de ter apresentado queixa dessa situação de assédio. A empresa, não instaurando processo disciplinar, não dispondo de códigos de conduta de combate ao assédio, incorre na prática, alesto já, de uma contraordenação grave, cuja coima excede os 9 mil euros. Muito bem. Eu passava agora mais para a ótica da vítima e, digamos assim, alguém que seja alvo de assédio num local de trabalho. O que é que deve fazer e como deve denunciar uma situação destas? Certo. Desde logo, e o conselho que nós damos logo aos trabalhadores é guardem provas. Todas as provas que possam ter da situação que estão a viver devem ser guardadas porque mais tarde poderão ser, digamos, a chave de ouro para deslindar aqui a situação. Além disso, o trabalhador deve falar. Se conseguir falar com algum colega e contar-lhe a situação que está a vivenciar, ótimo. Não conseguindo, deve reportar a situação junto ou da entidade empregador, por exemplo, junto do superior hierárquico, junto do departamento de recursos humanos. Lá está. Junto de quem é a entidade empregadora para designar no tal código de combate ao assédio para estas situações. Pode também fazer uma queixa junto da ACT, junto da CIT ou então, se for sindicalizado, junto do próprio sindicato e a APAV também presta aqui apoio às vítimas de assédio no local de trabalho. Mas o mais importante é guardar provas e reportar de imediato a situação. E formalmente uma denúncia depois é feita junto da entidade empregadora ou junto destas instituições? Exatamente. A ACT ou a própria denúncia de igualdade? Sim, pode fazer a denúncia de forma verbal ou então, por exemplo, na ACT existem formulários próprios que a vítima do assédio pode preencher para iniciar o processo. E, havendo do ponto de vista de um caso que há uma queixa formal de assédio no local de trabalho, que tipo de responsabilização pode existir sobre os autores do assédio? Desde logo, pode existir a responsabilização disciplinar numa entidade empregadora. Vamos imaginar que o assédio está a ser praticado por outro trabalhador, ele poderá ser alvo de uma sanção disciplinar. Além disso, a própria entidade empregadora poderá também aqui ter a sua cota-parte de responsabilidade e ter que indemnizar o trabalhador por todos os danos que ele possa ter sofrido em virtude de ser vítima de assédio no local de trabalho. julgo que já falamos um bocadinho as medidas obrigatórias aqui para as entidades patronais, nomeadamente aquela questão do código de combate ao assédio local de trabalho. A pergunta que coloco ainda relacionada com esta matéria é se da experiência que têm na CCM advogados, se a generalidade das empresas que são obrigadas a tê-lo, se o têm ou se isto ainda é uma situação que em Portugal está muito por fazer? Sim. Em 2018 quando isto saiu e foi muito divulgado inclusive na comunicação social notou-se que houve muita procura por parte das organizações de tentarem cumprir com estas novas obrigações mas o facto é que hoje em dia e eu enquanto advogada deparo-me com várias situações de assédio infelizmente e o que se tem notado inclusive é quando as situações são reportadas à ACT e a ACT depois faz a visita inspetiva à organização é que não existe este código de combate ao assédio no local de trabalho assim como não foi feita qualquer sensibilização aos trabalhadores acho que isto ainda é um tema um bocadinho tabu para as organizações E como é que acha que este no fundo esta obrigatoriedade que existe pode ser mais bem feita por parte das empresas exista algum tipo de linha de orientação de algum organismo público o melhor será recorrer por exemplo a um parceiro externo que possa ajudar a empresa a construir este código de combate e a planear ações sensibilização o que é que da sua experiência o que é que lhe parece Sim desde logo a ACTE fornece linhas orientadoras para as organizações para poderem aqui construir o seu código e inclusive também sensibilizarem os trabalhadores no entanto cada organização é uma organização não é? Nós não somos todos iguais as organizações também não e é necessário ter a ideia de que eu não posso copiar o código da organização A para a minha porque se calhar a organização A tem 20 trabalhadores e eu tenho 300 como é que eu vou organizar não é? O meu isto acaba por ser um regulamento interno este regulamento interno na minha organização e o meu conselho é informarem-se efetivamente do que existe mas terem sempre alguém e aqui eu falo na parte jurídica de que possa organizar juntamente com a empresa o código e a melhor forma de o divulgar junto dos trabalhadores inclusive sensibilizá-los aproveitando aquelas 40 horas anuais de formação que podemos aproveitar nestas ações de sensibilização para dar a formação aos nossos trabalhadores no âmbito qual de trabalho exatamente muito bem agradeço estes esclarecimentos nós chegámos ao fim de mais um diálogo de direito hoje falámos sobre a sede local de trabalho apelámos ao cumprimento da regulamentação em vigor a todas as empresas associadas disponibilizámos os nossos serviços assim como a CCM Advogado está ao dispor dos nossos associados para ajudar as empresas no fundo a cumprir com esta obrigatoriedade que eu diria que mais de uma obrigatoriedade legal é uma obrigatoriedade societal que de facto nós todos devemos cumprir agradeço a vossa preferência e até ao próximo programa Diálogos de Direito este podcast conta com o apoio Keitar Modo e até ao próximo